Conheci uma linda garota Que por ela meu coração domou Ela dizia que peguei e amava Mas com outro ela se casou Namoramos um ano somente Foi o bastante que eu me apaixonei O amor que se espia em mim A ela todo eu entreguei Meu bem De mim não lembras mais Juro que me amava Mas casou com outro rapaz Meu bem De mim não lembras mais Juro que me amava Mas casou com outro rapaz Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu nem sei aonde ir Porque você se esconde Eu vou te procurar A lua A lua costurada Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Eu vou te procurar Não lembrar a rua